Vitor Talevi, diretamente de Curitiba, que hoje Curitiba deve estar quente, hein? Vamos ver. Fala, tio Fico, tudo bem? Quem fala é Vitor Talevi, diretamente de Curitiba, fazem 21 graus Celsius, céu encoberto com nuvens e pancadas de chuvas pequenas localizadas, 23 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Maravilhoso, Vitor Talevi. Ele que nomeou meu laptop como o Xuxaputer, entendeu? Vitor Talevi, maravilhoso. E, ó, Curitiba está num valor aí de temperatura de ar-condicionado. Daqui da Bahia, 21 graus é... 21 graus na Bahia é semi-apocalipse, entendeu? Lá pros curitibanos eles estão desesperados de calor. Mas aqui na Bahia, 21 graus é semi-apocalipse, as pessoas começam a sair nas ruas de moletom. Vamos continuar. Tio Chico, gostaria de falar aqui sobre um assunto que o senhor tem muito mais experiência que eu, né, eu sou ainda um motociclista júnior, que é sobre mototurismo. Tio Chico, eu estive nos States, como meu pai é motociclista, eu sou um motociclista júnior, ainda. Lá há uma cultura muito forte, há um elo entre cadeia, entre sociedade civil, governo, montadoras, empresas privadas para fomentar o mototurismo. Existem mapas, existem restaurantes, rotas que você pode ir coletando coisas, fotos, selos, assinaturas, broches. Enfim, existe um fomento gigantesco ao mototurismo por lá, de todas as marcas. Aqui no Brasil isso não acontece. Por quê? Eu não sei se é algo do passado ou é algo do presente. Já houve isso? Já houve esse incentivo lá atrás e não deu certo e as montadoras desistiram? Já houve um incentivo dos Estados? Porque eu não vejo o Estado brasileiro fomentando o mototurismo. Não vejo agora ele fazendo isso, não vejo ele no futuro e na minha cabeça não percebo ele fazendo isso no passado. Já aconteceu? Porque algumas montadoras ainda fazem no Brasil, mas nas bolhas dela. A Royal Enfield na bolha dela, a Harley Davidson na bolha dela, o BMW e Triumph nas bolhas dela. Mas e o mototurismo como um todo? Eu vejo que é pequeno, tem pouca alavancagem aqui no Brasil e a gente tem locais maravilhosos. O meu Paraná mesmo tem locais maravilhosos, aqui a terra do Paraná tem locais maravilhosos e a gente não dá valor. Por que isso acontece? Quais seriam as soluções para esse problema? Seria da visão do senhor. Um abraço, tio Chico. Desculpa o áudio longo. Maravilhoso, o Vitor Talevi novamente. Cara, você está fazendo as participações cabriocáricas, viu Talevi? Maravilhoso, como sempre. E é jovem. É jovem. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo de... Antes de eu dar um exemplo, enquanto você estava falando, eu já catei logo um exemplo aqui, que é um exemplo muito claro e que o velho da Vulcan já fez. Mas antes deixa eu comentar o que você falou lá dos Estados Unidos. Tem a Rota 66, tem um monte lá, tem os parques. E você falou lá dos... Tem os easter eggs, tem a gamificação, digamos assim, desses roteiros e os mapas. E você gamificar isso e o passaporte lá nos Estados Unidos para fomentar não somente o mototurismo, mas o turismo em geral. Para os norte-americanos, e aí quando eu falo norte-americanos, leia-se Estados Unidos e Canadá, existe uma cultura já, de muitas décadas, de viagem em família. Ou seja, pega o carro e vai cruzar o país de costa a costa. Então isso é muito comum. Tanto que vocês veem filmes, por sinal, filmes porre, filmes chatos de road trip. São filmes horríveis, porres. Mas eu odeio esses filmes, com exceção do incrível Debbie e Lloyd, que é incrível. Dane-se se vocês não gostam, eu gosto. Que é um road trip, né? Um filme de viagem, aquelas bostas, horrível, tá? E também o filme mais odiado que eu tenho da minha vida, que é aquele filme porre de motociclismo, que é os chutadores de lata que gostam de moto, que gostam de ficar vendo aquele filme bosta, que no final o cara joga o relógio para fora e dá o soda-se para a realidade. É uma porcaria aquele vídeo, aquele filme, que é nada mais do que um videoclipe porre de uma hora. Enfim, mas isso fomenta o turismo, fomenta um mercado absurdo. E aí vamos falar de motociclismo. O mercado do motociclismo lá fora. Mas lá, os norte-americanos, eles monetizam absolutamente tudo, é a ideia e o conceito do país. Já o Brasil é um país formado por pessoas que não sabem aproveitar o potencial absurdo que nós temos aqui, sejam governantes ou a própria população, né? Como você mesmo falou, né? A população não se organiza, não existe organização civil para isso. E as pessoas, a própria organização civil, ela sempre espera que o Estado tome uma atitude. Existem, claro, algumas organizações que fazem passeios, mas são organizações privadas e não uma organização sem fins lucrativos, né? Uma ONG, por exemplo, para poder criar um ambiente desse, aproveitando um ponto turístico, uma região turística, para transformar isso num polo turístico, como você falou. Então eu trouxe aqui a Estrada Real. Quem fez, alguns anos atrás, poucos anos atrás, não sei se tem um ano ou dois, foi o meu irmão Paulo Cabral, velho da Vulcan. E é exatamente, ele fez isso de Vulcan. Ele pegou a moto, simplesmente, foi lá, viajou sozinho, foi lá, fez a Estrada Real. E ele queria exatamente carimbar, pegar, você pega um passaporte e você vai carimbando em cada ponto da Estrada Real. Isso existe, tá, gente? Existe mesmo, tá aqui. Só que, infelizmente, ele não conseguiu carimbar tudo, porque a própria Estrada Real tinha alguns locais que ele não conseguia carimbar, o negócio estava meio, realmente, meio deficiente em alguns pontos, mas existe a Estrada Real, é um dos exemplos de viagens para que o motociclista faça. Paulo Cabral fez, Paulo Cabral do canal, velho da Vulcan. Inclusive, ele tem isso registrado em vídeo, se não me engano. Vão lá assistir. E outros pontos turísticos também, como Serra do Rio do Rastro, as Serras Catarinenses, que eu fiz, e que tem um fomento de mototurismo, mas eu não vejo uma organização para conclamar os motociclistas do Brasil inteiro para fazer nessa viagem. Não vejo isso. Eu vejo que lá existe... Lá, quando você vai na Serra do Rio do Rastro, você vê que existem uns pontos de parada e que os motociclistas, eles param. Tem isso. Mas eu não vejo um fomento para que venham motociclistas do Brasil inteiro. Ou criar eventos, ou que isso seja durante o ano todo. Ou gerar um passaporte para que os motociclistas, eles façam... Não tem isso, tá? Não tem. Eu não vejo. E aí, falta organização civil para isso. E também do Estado. Não vejo isso. Não somente lá de Santa Catarina, mas também do próprio Paraná, que também tem pontos turísticos lindos aqui no Nordeste. Nós temos a Chapada Diamantina, linda. Temos as praias do Nordeste toda, que eu acho que todo o Nordeste podia se organizar, ou em entidade civil, ou o Estado em si, se organizar para fazer um corredor desse nas praias do litoral nordestino. E também eu vejo que os estados do Norte, e eu vejo um baita potencial nisso. Um baita potencial da Transamazônica, cortando desde aqui do Nordeste até lá no Amazonas. Eu não vejo um fomento disso. Eu não vejo. O que eu vejo são empresas que fazem eventos bem pontuais e caros para quem pode pagar. Mas eu não vejo um fomento para que motociclistas, eu mesmo queira fazer uma viagem dessa, ter um passaporte, e fomentar isso. Ter um fomento de eu ter pontos de apoio, de eu fazer o carimbo, não tem isso. O Brasil é um país que não aproveita as suas riquezas naturais. O mototurismo no Brasil não tem nenhuma organização específica para a gente poder ter uma associação de motociclismo e que faça... Gente, eu estou falando que tudo isso é não governamental. Sociedade civil mesmo. Que faça isso. Ou que os estados tenham isso e que a própria sociedade tenha. O que eu vejo tem o intuito de gerar gamificação, ou seja, é isso aí, de você pegar um passaporte, carimbar, easter egg, tirar foto, botar lá um QR Code, acabou de chegar lá. Não tem nada disso. Então, é um baita potencial o motociclismo num país maravilhoso. Eu vejo muitos colegas interessados em fazer viagens para Ushuaia, para Atacama. E uma coisa que eu sempre pensei, eu particularmente, eu pensei, cara, eu prefiro conhecer primeiro o meu país para depois ir para o país dos outros. Eu tenho esse intuito. Eu sempre quis fazer primeiro um rolê grande conhecendo o Brasil todo. Que não é difícil, gente. Não é complicado você fazer um rolê planejando pelo Brasil todo. Para depois você conhecer o país dos outros. Então, é o que eu recomendo a todos vocês. Mas, infelizmente, obviamente que depois do C19, a gente teve aí uma parada geral do turismo no país. Teve mesmo uma desorganização generalizada por questões óbvias. E eu entendo isso, mas precisamos ter um fomento. E aí fica aqui a reflexão do Vitor. É uma reflexão, tá, gente? Isso aqui não é uma crítica que eu estou fazendo à sociedade, nem aos governos, aos estados. Mas, com reflexão geral, nós temos um país lindo, gigantesco, tem muito ponto turístico, tem muita região que pode ser, que pode se gerar um fomento. Mesmo, por exemplo, a 319, que é um terror, né? É o terror dos motociclistas e de quem quer passar ali. Pode ser, pode ter um fomento ali. E mantendo aquela situação que está lá hoje, né? Que não tenha nenhuma estrutura. Mas há como gerar um fomento ali. Que vai beneficiar aquelas pessoas que moram ali. Que tem uma pousada, um motel. É bem precário. Mas tem como você beneficiar. Gerando um turismo sustentável. Estou falando isso. Não de virar uma coisa que hoje algumas regiões... Por exemplo, a gente tem aqui Praia do Forte, Porto de Galinhas. Quem vai para Porto de Galinhas hoje, a experiência não é boa, tá? Eu já fui para Porto de Galinhas. A experiência não é tão boa quanto antes. Porque você tem lá uma gourmetização que perde a graça. Perde totalmente a graça. Você quer parar o carro, 100 reais, 50 reais. Tudo é caro. Gourmetizou tudo. Praia do Forte aqui, na Bahia, mesma coisa. Isso aí perdeu a graça. Tudo ficou gourmetizado. É esse cuidado que a sociedade civil tem que tomar pra não transformar a 319 numa gourmetização. Entendeu? Estou falando não agora. Porque agora a 319 não tem estrutura nenhuma. Mas no futuro... Isso pode atrasar também, atrapalhar todo o bioma dali. Mas toda a transamazônica... Gente, vocês têm ideia do potencial que a transamazônica tem pra motociclismo? É absurdo. Pros estados do norte, ali corta todo o norte. É incrível. É incrível. Incrível mesmo. Absurdamente incrível. E não somente a transamazônica, como também os estados do centro-oeste, que tem lugares lindos. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Tem coisa linda. Sabe? Então, eu acho que serve como reflexão. Os estados do sul. Tem muita coisa boa. Então, motociclista aí. Você que está pensando em ir pro Ushuaia, pro Atacama. Roda no teu país antes. Vai conhecer teu país antes. É uma das coisas que eu tenho planejado. Pra mim, viajar é muito difícil. Eu tenho, por exemplo, eu tento fazer um plano de viagem. Aí sempre surge alguma coisa que me atrapalha de viajar. Mas você que tem a possibilidade de planejar uma viagem anual. Faça pelo seu país. Tem bons trajetos pra você fazer. Já falei. Estrada Real. Minas Gerais tem muito lugar lindo. Sudeste. Sul. Tem lá as Serras Catarinenses. Eu já fiz. São Paulo. Rio de Janeiro. Então, aproveitem. Aqui no Nordeste. Conheça o seu país. E não esperem o Estado tomar essa atitude. Então, sociedade civil. Motociclistas. Grupos de motociclistas. Tomem atitude. Vocês. Cada um de vocês. E dá pra fazer, tá? Associações de motociclistas. De um Estado. Tomem atitude. Não esperem o Estado, não. Tomem atitude. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma